Olá, tudo bem? O aumento de receitas é o principal desafio do chamado arcabouço fiscal, recém apresentado pelo Ministério da Fazenda. A medida traz regras que irão definir gastos e investimentos federais. Em linhas gerais, a proposta tem bases bem razoáveis e os detalhes serão desmembrados nos próximos dias. Para saber mais, acompanhe a nossa programação e siga também nossas redes sociais. Até mais!